Mãe, acabei de fazer aqui pra gente uma coisa no forno, cê vai adorar. Chama boca de sogra o nome do babado que eu fiz aqui. Ô Marcos, tu não começa a querer mexer nas coisas pra cozinhar não, que tu só faz bocaria! O que que tu fez Marcos? Que te acha isso, boca de sogra, sei lá? É a boca da sogra enrolada no bacon, vou te mostrar. Pet! Só se for a boca da sua avó, depois de morto que virou uma caveira aí ó. Para mãe, pecado. Ô Marcos, tira uma foto aí do vaso aí, que eu vou comprar uma tampa pra ele. Tá, calma aí, tô indo ali tirar foto já, pra mandar aqui pra você, né? Mas manda foto do vaso completo, viu? Pra mim comprar a tampa. Ô Marcos, eu mostrando pro rapaz aqui da loja pra ver a tampa do vaso, e tu cagou e não deu descarga a peste, o cara viu? Ô Marcos, por que tu não entrou no banheiro? Então descarga primeiro pro vaso tá limpo pra poder mandar foto? Seu porco, peste ruim. Não tinha visto, mas calma aí que eu vou tirar outro então. Agora não adianta mandar outra foto não, o cara já viu o vaso cheio de bosta, seu porco. E eu não vou mostrar mais não, o vaso cheio de bosta, mas é porco mesmo. Seu ceboso porco, caga e não dá descarga, idiota. Mãe, fala pra ele que era um rolo de papel higiênico. Tá tudo bem, todo mundo caga. Tchau. Tchau.